8 de março de 2023, Dia Internacional das Mulheres, data comemorativa do Dia Internacional das Mulheres, de todas as mulheres, das mulheres de todo o mundo, das mulheres brasileiras, das mulheres nordestinas, das mulheres maranhenses. E não poderíamos deixar de deixar um abraço para as mulheres patoenses, das mulheres patoenses empoderadas, das mulheres patoenses poderosas, que são mães de família, que cuida de sua família, que cuida de seus filhos, que cuida de seus pais. São mulheres que são orgulho do nosso povo patoense. Essa nossa cidade não seria tão representada só na ausência de vocês. Eu não poderia esquecer aqui de agradecer aqui a minha mãe, a Eleusa, a Eleusa Pereira Gomes, que sim, ela não estaria aqui presente, mulher guerreira, batalhadora, criou seus filhos dentro do padrão normal da dignidade do trabalho. Fez com que acontecesse para que nós chegássemos aonde chegamos. Todos os filhos da Dona Eleusa, o Marcos, o Jorge, o Rogério e o Alexandre. Então, isso aqui é um abraço para minha mãe, Dona Eleusa, e um grande coração que fez tudo por nós. Muito obrigado, minha mãe, por nos representar, por representar as mulheres. Mas tem sempre uma mais especial, uma que está dentro, guardada dentro do seu coração. Está guardada. Como você faz a partilha de todas as suas ideias, de toda a sua vida. E me deu dois grandes presentes. Os meus maiores presentes são os meus filhos. O Luiz Jorge, a Maria Geórgia. E ela cuida tão bem de minha outra filha, a Maria Tereza, que não é filha dela, mas ela tem um grande carinho e amor. E essa pessoa especial tem um nome, que tem dentro do meu coração, que é a Tuane Costa. Minha esposa, meus parabéns pelo seu dia. E que essa data seja compartilhada por nós por muitos anos, como sempre foi feito. Esse partilhamento, esta compreensão, essa harmonia que a gente vive, que continue dessa forma. Meus parabéns, Tuane. Minha esposa, pelo seu dia especial, o Dia das Mulheres. É o abraço do governo, do povo, da gestão do Dr. Alessandro, em todas as mulheres patoenses, nesse dia belíssimo, que é o dia 8 de março de 2023, o Dia Internacional das Mulheres. Um grande abraço em todas as mulheres. Meu muito obrigado a vocês, mulheres.